Traficante foge do tribunal do crime, vai para a delegacia e conta tudo para a polícia em São Paulo. Luiz Fernando, de 26 anos, conhecido como Nando, e Bianca foram presos. Ela é ex-mulher de Fabiano. Veja só, Brasil. A confissão de um integrante da maior facção criminosa do país. Seu disciplina. Primeira vez que você faz isso? Primeira vez. Você arrebata alguém para levar para as ideias? Quem chamou você para fazer isso? Nando estava prestes a executar uma vítima do tribunal do crime. Quem chamou você para fazer essa fita? Entendeu? Deu uma insícita. O disciplina da facção agiu a pedido da ex-companheira da vítima. E a sentença final partiu de dentro da cadeia. Ao deparar com a viatura, ele já se desfez do celular, quebrou o celular, mordeu. E já disse que realmente era ele quem estava coordenando esse julgamento. Mesmo jurada de morte, a vítima do tribunal do crime consegue escapar e vai à delegacia. Ele acabou escutando que o julgamento havia sido positivo no sentido de que ele seria executado. Ele chegou aqui em um estado bem crítico, ele estava bastante nervoso, temendo por sua vida. Então ele preferia já procurar a polícia, narrar os fatos, do que ser julgado pelo tribunal do crime. O Cidade Alerta volta a todos os endereços marcados por essa história, que chamou a atenção até das autoridades policiais. É uma ocorrência que é atípica, é difícil nós termos conhecimento, ainda mais quando a vítima consegue escapar. Foi com este vídeo que Bianca conseguiu colocar o ex na mira do PCC. Olha o que eu peguei lá na casa do Fabiano. Ela alegava que ele passou a vender drogas em um ponto de vendas de outro traficante e sem autorização da facção. Para quem que ele está indo fazer corre? Fala aí. Conforme combinado, Bianca, no próprio carro, trouxe o ex-marido para a comunidade São Camilo, aqui em Jundiaí, a 55 quilômetros da capital paulista. Lá dentro da grande comunidade, em uma praça intitulada Torneira, acontecem todos os julgamentos do poder paralelo das cidades do entorno. A vítima foi arrebatada já aqui, na entrada da comunidade, por cerca de cinco criminosos e passou cerca de duas horas sob o poder deles, até que a sentença foi dada. O réu, agora condenado, seria levado para um cativeiro e de lá não sairia vivo. Ele nos relatou que viu, que visualizou um dos indivíduos posteriormente identificado como o Fernando, que ele estava em contato por videochamada, onde ele acabou escutando que o julgamento havia sido positivo, no sentido de que ele seria executado. Ele então saiu correndo pelas vielas. Foi perseguido, mas conseguiu escapar. Em seguida conseguiu parar um ônibus, onde pediu transporte até aqui em Jarinu, e de imediato ele nos procurou aqui, na delegacia, ainda bastante assustado. O rapaz desesperado veio até a delegacia da cidade onde morava, em Jarinu, interior de São Paulo. Depois de tudo que passou, só pensava em sobreviver. Por isso, contou tudo aos investigadores, que de posse das características de Bianca e de Nando, saíram rapidamente em diligências para encontrá-los. O primeiro endereço a ser vasculhado pela polícia é a comunidade Vila Primavera, uma incursão difícil, perigosa, que pode gerar uma reação agressiva por parte dos traficantes. De arma em punho, a polícia abre o portão do terreno em construção, desce as escadas e vasculha o imóvel. Bianca foi surpreendida pelas forças de segurança dentro de casa, da casa que era também do ex-companheiro. Aqui no quarto do casal, que estava em processo de separação, Bianca estava já de malas prontas para fugir. No guarda-roupas, quase nenhuma peça restou. Ao ser abordada, ela recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, em uma videochamada, estava Nando. E foi assim que os policiais identificaram o endereço dele. Nando estava neste bar, em uma área dominada pela maior organização criminosa do país. Ao se dar conta de que seria preso, mordeu o celular com tanta força que quebrou o aparelho na tentativa de eliminar provas contra seus aliados. Os dois foram detidos e indiciados. Bianca chorou ao ser novamente fechada. Eles tinham uma casa, ela gostaria de ficar com a casa somente para ela. E eles estavam separados, então com o intuito já de se livrar dele e se apropriar da casa, ela havia simulado um vídeo com algumas quantidades de entorpecentes variados. Ela encaminhou esse vídeo a um indivíduo, que é o Fernando, posteriormente identificado, o qual seria disciplina aqui na região de Jarinu. Então ela disse no vídeo que essas drogas seriam destinadas à comercialização pelo seu ex-namorado, Fabiano. Então, diante disso, como os locais já têm as organizações que fazem o comércio, então ele seria punido por não ter autorização para vender. Em interrogatório, Luiz Fernando Unando confessou o crime cometido. Está olhando para as ideias? Responde, mano. Sim, sim. Isso? Seu disciplina é do bairro ali? Sou. Mas negou participação em outros tribunais. Primeira vez que você faz isso? Primeira vez. Você arrebata alguém para levar para as ideias? Nós autuamos ambos em flagrante, pelo crime de sequestro vinculado à organização criminosa. Eles permanecem presos. Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. A casa da família, motivação para essa emboscada impiedosa, agora está abandonada. Aqui no quintal, muito entulho, móveis quebrados, bastante lixo. A janela foi quebrada, a janela da cozinha. As chaves estão na porta, mas o local está aberto e totalmente sujo. Até porque o ex-companheiro de Bianca, com certeza, não volta mais para cá. O envolvimento dele com o tráfico não foi comprovado. Ele foi liberado e está escondido. O rapaz tem dois filhos pequenos com a mulher que quase o levou à morte. Para quem que ele está indo fazer corre? Fala aí. As investigações agora tentam chegar à identificação e prisão dos outros integrantes da facção que participaram do crime. Você ouve disciplina? Primeira vez que você faz isso? Primeira vez. Você arrebata alguém para levar para as ideias? Sim, sim.